Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E hoje nós vamos falar daqueles casos tristes de jogos Jogos aí que lançaram há pouco tempo, relativamente novos E que já, já era, foram embora, foram de rasta, vão fechar servidores, estão acabando A gente vai comentar um pouquinho sobre esses games Então antes de começar o vídeo não se esqueça, deixa aquele seu like, se inscreva no canal Clique aí para participar do pessoal, sim, na descrição e vem comigo para o vídeo Um jogo que foi anunciado recentemente, que vai basicamente chegar ao seu fim É o Legends of Runeterra Eu joguei Legends of Runeterra lá para 2021, mais ou menos E ele era um jogo de cartas muito bom Feito pela própria Riot, né, se passa no universo de League of Legends E é um jogo, assim, muito generoso em questão de monetização Era possível você conseguir todas as cartas se você quisesse Sem precisar ficar comprando boosts ou vindo a sorte Você escolhia a carta que você queria comprar Ele era bonito, ele era interessante, ele era divertido Eu fiquei viciado nesse jogo por muito tempo Mas eu parei e recentemente, né, eu vi as notícias aí sobre o fim desse jogo Onde a Riot falou que esse modelo de negócio que ela adotou foi generoso demais E acabou que eles gastaram muito mais do que eles receberam com o jogo Porque não existia muito incentivo realmente para você gastar dentro do jogo Você tinha umas skins e tal que não era nada assim interessante para você querer comprar Então acabaram que com isso e também muito gasto inicial no competitivo do jogo Eles acabaram gastando dinheiro a mais no Legends of Runeterra E ele estava dando prejuízos para a empresa Então eles decidiram decretar basicamente o fim do jogo O jogo não chegou a fechar tecnicamente Mas eles encerraram o que era, eu acho, a coisa mais legal do jogo Que era o PvP O PvP, o competitivo ali de você subir os rankings e tal Você não tinha mais isso, ele seria apenas o foco no PvE Que é uma mecânica que veio para o jogo ali Que eu particularmente nem sei como é que está Porque eu não jogava PvE quase E é isso, o fim do Runeterra Não vai ter mais cartas novas nem nada Então o jogo basicamente foi decretado que acabou Já era, vai ficar ali só para aquela galera lembrar das cartinhas talvez Não vai ter custos de servidores nem nada Apenas o PvE para gravar Vamos relembrar do jogo e vai lá e dar uma entradinha Mas foi bem triste porque foi um dos jogos de cartas que eu mais gostei de jogar Ele era mega divertido Pena que não deu certo The Day Before, aí é o clássico jogo que saiu E dois dias depois foi anunciado que acabou É um negócio surreal que é muito Eu nunca tinha visto isso O próximo jogo é até um pouco parecido Mas o The Day Before, cara Foi um jogo recheado de polêmicas Problemas Coisas que assim Nem os desenvolvedores sabiam muito bem que estavam fazendo com esse jogo Então ele lançou em LX Depois de diversos e diversos adiamentos Problemas com o nome O jogo quando saiu Era um negócio muito mal finalizado Extremamente bugado Não era nada daquilo que mostraram Cheio de downgrades Enfim O jogo é aquela história que eu acho que a grande maioria sabe Um jogo que acabou chamando a atenção Que nem os desenvolvedores esperavam E o que eles mostraram eles não tinham capacidade de entregar Então eles precisaram diminuir Porque uma coisa é você mostrar um teaser bonito Outra coisa é você lançar um jogo rodando num computador médio Então o jogo era muito bonito Mas eu acredito que eles não conseguiram otimizar o jogo Pra deixar ele minimamente aceitável Então eles tiveram que fazer muitos downgrades Eles não sabiam nem o rumo que esse jogo ia tomar Seria MMO No fim ele não era nada disso Ele era mais um extraction shooter E o jogo foi de base Já era Acabou Não tinha como E dois dias depois ele decretou Que acabou Não vai ter mais Tem coisas no mundo que são muito curiosas E se eu for falar de uma coisa que é muito curiosa A gente tem o Love Lives Com o Idol Festival 2 Um joguinho ali de ritmo japonês Bem focado pros mobiles Onde você tem que ir apertando os botões Enfim Eu não conhecia esse jogo Eu conheci justamente por causa disso aqui Do tema desse vídeo O que acontece Eu acho que esse é o primeiro caso que eu vejo um jogo ser anunciado E já ter a data pra ele acabar Pra ele ser fechado Pois é O Love Lives com o Idol Festival 2 Ele é um jogo que era do Japão É do Japão né Ele era apenas localizado lá E ele veio entretanto para o ocidente Em inglês ali Pra galera do ocidente jogar E eles anunciaram que o jogo vai lançar Lançou Agora em fevereiro de 2024 Entretanto no mesmo anúncio né Falando que o jogo vai lançar em fevereiro Eles falaram que Entretanto O jogo dia 31 de maio do mesmo ano Agora 2024 Ele vai fechar os servidores Que maravilhoso Tipo eles tiveram o trabalho de localizar o jogo Pra ele sobreviver 3, 4 meses E eles vão simplesmente fechar os servidores Cara Isso aqui foi algo fenomenal Assim Eu nunca vi nada igual Porque Uma coisa é você anunciar Ver se vai dar certo Se der certo Você continua Se não já planeja internamente Pô Beleza Vamos fechar em mais Mas os caras já anunciaram Já falaram do fechamento É o pior marketing que eu já vi Porque quem vai querer jogar esse negócio Já sabe que ele vai acabar daqui a alguns meses Sabe E é isso cara Eu acho que isso aqui é uma das notícias mais engraçadas Que eu já vi Dos jogos Porque não é possível Não é possível que os caras Fizeram isso Mas pelo menos eles foram honestos Vamos lá Vamos procurar algo positivo nisso Mas por que que trouxe pro ocidente em primeiro lugar Eu não entendo mano Um jogo que talvez você pelo menos tenha visto Talvez não jogado É o Only Up O Only Up ele fez muito sucesso Principalmente entre as lives Os streams Ele chegou a ficar entre o quinto jogo mais jogado Né Dessas plataformas aí Competindo com Diablo Valorant Outros jogos bem grandes Olha Foi um negócio Um sucesso bem fora da curva Né Foi tipo um Among Us Esse jogo O foco dele Pelo que eu sei É basicamente Você sair subindo vários obstáculos Ele vai gerando vários obstáculos diferentes Conforme você sobe E Né Você pode simplesmente Cair a altura inteira Do que você tava fazendo Era muito normal Ver pessoas Compartilhando gravações Delas subindo E do nada Elas erravam Um pulo Caíam E tentava né Cair Na plataforma mais abaixo Mas ela ia errando Ia caindo Tudo que ela subiu Então assim Esse jogo fez um sucesso Inicial ali Mas Ele se envolveu Algumas polêmicas A primeira foi Que ele foi removido Da Steam Porque ele foi acusado De ter pego e roubado Assets de outros jogos Né Você pode pegar Assets Modelos 3D Em lojas Quando você tá Desenvolvendo um jogo Mas Alguns que ele pegou Eram assets Apenas usados Para tipo Estudo Onde né Dizia ali embaixo Do asset Que ele não era Utilizável Para propostas Comercial De forma comercial E acabou Que um holy up Fez isso Pegou Ali algumas coisas E utilizou De forma Para ganhar dinheiro Então né Eles removeram E aí o jogo Voltou com essas correções E depois de um tempo O jogo saiu De novo Das lojas O desenvolvedor Falou que Tava estressado Já com o negócio Né Foi igual Aquele jogo Do Flapbird Que também O desenvolvedor Ficou estressado Muita dor de cabeça Ele não imaginava Esse sucesso Era um jogo Apenas para ele Aprender e fazer as paradas E acabou que deu muito certo Né Hoje em dia Se você procurar um layup Você vai encontrar ele Na Steam Que é uma versão Falsificada Que aproveitaram Para pegar o nome E que não é igual Ao original Você vai ver que As análises são bem Negativas lá Mas o jogo Sim Ele fez um sucesso Acho que foi Tipo ano passado E já acabou Sumiu Desapareceu Da terra E mano Nós temos aqui O The Cycle Frontier Né Eu até comentei Sobre esse jogo Aqui no canal Já Ele é um jogo PVE PVP Mescla os dois Ele na verdade É um jogo Distractor Né Aqueles luta de distração E esse jogo Ele simplesmente Acabou E de forma Aberta Falada pelo estúdio Por causa Dos trapaceiros Pois é O jogo estava lotado De cheaters Dentro do jogo Aconteceu Que o jogo Lançou Ele fez até Um sucesso Relativo Cara Ele teve Números Interessantes Para um jogo Multiplayer Ele conseguiu Bater ali 40 mil Pessoas online Na Shein Que não é Algo ruim Né Para um jogo Estreante Nesse cenário Bem ali Competitivo Né Em questão Nesse tipo De jogo Só que O que acontece É que Eles falaram Que os cheaters Simplesmente Arruinaram O jogo Deles Porque Eles não Conseguiram Tempo Suficiente Né De Contratar Profissionais Poder Proibir Esse uso De Trapaças E Acabou Que Quando eles Conseguiram Fazer isso Contratar Uma equipe Pessoas Para trabalhar Eles já tinham Perdido Muito público Justamente Por causa Dos cheaters Inclusive Na Shein Muitas das Reclamações Era isso Tinha muito Trapaceiro Dentro do jogo E eles Acabaram Não conseguindo A tempo Então eles Viram que Mesmo se eles Contratassem Colocassem Aquele esforço Para a equipe Trabalhar O estrago Já tinha sido Feito O jogo Ia continuar Perdendo público Porque Por mais que Eles arrumassem Tudo Dificilmente Eles iam Converter De volta Aqueles jogadores E a tendência Desse tipo De jogo Também É sempre Estar caindo É difícil Se manter Então Ele acabou Simplesmente Isso A empresa Foi honesta E falou É isso A gente Não conseguiu Os caras Trapacearam Nosso joguinho E é um jogo Online E é isso Que aconteceu Complicado E triste Mas basicamente Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço Um beijo Até a próxima E tchau Tchau